O seu cursinho não te aprova em medicina em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Eu chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca Vuné se prepara e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E cuidado, calma, não fica nervoso, nervosa comigo que eu vou explicar o que eu afirmei. O seu cursinho tradicional não te aprova em medicina em menos de um ano e eu vou te provar que ele não aprova e por que que ele não faz. Não que ele seja ruim, mas ele não faz. Vamos conversar? E detalhe, eu não só vou te mostrar que ele não faz, mas eu vou te dar a solução. Eu vou te mostrar como você vai fazer para você conseguir, porque se você está aqui é porque você quer sua aprovação. Não é isso? Então vamos falar sobre isso. Olha só, gente, eu não sei qual é o cursinho que você faz tradicional e não importa. Eu sei que em São Paulo, principalmente, que é o Polo, né? São Paulo e outros estados tem diversos bons cursinhos, cursinhos famosos, por sinal. X, Y, Z, W, né? Diversos cursinhos. Mas eu posso te garantir uma coisa. Nenhum desses grandes cursinhos, nenhum desses super nomes é capaz de te aprovar em medicina em menos de um ano. Em UNESP, em UNIFESP, em FAMERP, em Einstein. Débora, eu faço um super cursinho. Meu cursinho é focado no vestibular. Vou te ensinar o porquê que não dá certo e o porquê que é tão complicado dentro de um cursinho conseguir sua aprovação em menos de um ano. E vou te mostrar o resultado também do que você tem que fazer para você atingir sua aprovação. Tudo bem? Vamos lá! Vamos lá! Débora, você está me falando que o meu cursinho é ruim? Não, não estou te falando isso. O que eu estou te falando é que o cursinho, ele tem obrigação. Então, olha só, não sei qual é o cursinho que você faz, mas pensa aí na sua sala, do seu cursinho. Tem quantos alunos? 60? 70? 100? 150? 40? Não sei. Só que, vou chutar aqui 50, mas eu sei que tem cursinhos que tem cento e tantos, alguns cursinhos 60, outros 40, outros 70. E aí você pensa na sua sala, tudo bem? Imagina que na sua sala de cursinho tenha 50 alunos. Esses 50 alunos querem fazer medicina. Débora, eu faço turma média, todo mundo quer medicina. Ok, bom, só que cada um quer uma faculdade. Ou nós temos um grupo que quer ENEM, um grupo que quer FUVEST, um grupo que quer UNESP, um grupo que quer faculdades particulares, um grupo que quer qualquer uma que ele passar. Não é isso? Tem um cursinho? Então, olha só, qual que é a posição do cursinho e a obrigação do cursinho tradicional? O cursinho, ele pega todo o conteúdo programático do ensino médio, todo o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano e ele coloca todo esse conteúdo dentro do cursinho em um ano. Exatamente, ele pega o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, ele pega o conteúdo do segundo ano do ensino médio, ele pega o terceiro ano do ensino médio e coloca tudo em um ano. E por que é feito dessa forma, Débora? Porque cada banca tem a sua particularidade, porque cada banca tem o seu conteúdo específico, cada banca tem um foco. E o cursinho, ele tem que atender a necessidade de todos os candidatos que estão ali. Exatamente, o cursinho tem que falar o que é importante para a FUVEST, o que é importante para o ENEM, o que é importante para a UNICAMP, o que é importante para a UNESP, para a Santa Casa, para a UNITAL, para a UNICRISTOS, para a UEL, para todas. Então, o que ele tem que fazer? Ele não pode omitir nenhum conteúdo do ensino médio. Ele tem que passar todo o conteúdo do ensino médio. Gente, vocês têm noção, olha aqui agora, vocês têm noção, deve ter, quem fala no cursinho deve ter noção, da quantidade de conteúdo que se tem dentro do ensino médio. Tem ideia? Ficou ideia de tópico, ficou ideia de conteúdo, de português, matemática, química, fisiografia, história. Por isso que vocês têm tantas frentes, tem X frentes de química, X frentes de matemática, X de física, X de português. Porque, gente, o volume de conteúdo é absurdo que você precisa ver. Para você conseguir contemplar todas essas provas. Débora, mas está certo. Tá, o cursinho está certo. Ele tem que contemplar para todo mundo, porque não pode haver ninguém descoberto. Qual que é o problema? Vamos supor que você quer fazer Santa Casa. Ou você quer fazer UNESP. Só que dentro do seu cursinho, você está vendo o conteúdo da FUVEST, da UNICAMP, do ENEM. Então, você começa a ser simulado de um monte de coisa que não vai cair na sua prova. Faz um monte de roteiro de coisas que não vão cair na sua prova. Então, olha só. O tempo que você deveria estar focado, direcionado, estudando para a sua prova, você está estudando conteúdos que não vão cair na sua prova. Pare e pensa aqui. Eu tenho 100% do conteúdo. Eu vou te dar uma boa notícia. 30% vai cair nas provas da Banca of UNESP. E tudo que eu estou defendendo aqui é direcionado para a Banca of UNESP. Tudo bem? Que é o meu expertise. Então, olha só. 30% do conteúdo base, do conteúdo digital, do conteúdo programático, do ensino médio. 30% no máximo. No máximo. 30% está na sua prova. Então, olha só. Imagina 100%. Eu tiro uma fatia de 30% e é o que vai cair na sua prova. Os outros 70% do conteúdo, 70% do tempo que você está fazendo o quê? Jogando o tempo fora. Que loucura. Então, olha só. Débora, mas então o cursinho está errado? Não, gente. Não está. O cursinho tem que atender todos que estão ali que querem faculdades diferentes. A questão é, você vai prestar UEL? Você vai prestar PUC? Você vai prestar UNICRISTOS? Você vai prestar, deixa eu ver, o que mais, gente? Tem tanta faculdade? UNITAL? Não, não vou. Então, por que saber o conteúdo dessas provas? Ah, mas é tudo igual ao conteúdo do ensino médio. Não, não é. Se você ainda não percebeu que cada prova é uma prova, que cada prova tem uma particularidade, que cada banca tem suas particularidades, aí você está mais atrasado que o normal. Tá bom? Então, olha só, cuidado, ok? A primeira coisa que você precisa aprender é que as provas são diferentes, as bancas são diferentes. A prova da FUVEST é completamente diferente da prova da UNICAMP, que é completamente diferente da UNESP. Então, não adianta você acreditar UNICAMP, USP e UNESP, aí eu vou passar. Não, não vai. Ah, mas no meu bolsinho tem um fulano lá que passou. Gente, não é inteligente pegar a exceção e colocar como regra, ok? Pegue a regra. Qual que é a regra? A regra, a exceção é um ou outro aluno que passa em tudo. Ele é fora da média, ele é diferente. A média é o aluno conseguir aprovação dentro de uma faculdade, dentro de uma banca. Então, não adianta você querer estudar tudo. E eu estou falando isso, eu tenho conhecimento de causa, eu trabalho com bancas, com vestibular de medicina, sou especialista da UNESP, trabalho com a UNESP há mais de 15 anos. E olha só, eu te afirmo, essa não é a regra. A regra não é o aluno que passa em tudo, pelo contrário. O aluno tem que suar muito para conseguir uma vaga, ok? Então, esta é a regra. Então, o que você precisa fazer? Você precisa focar nos seus estudos. Por que o cursinho não te aprova em menos de um ano? Porque o cursinho te oferece tudo e você vai reproduzindo tudo em um ano. Aí não dá tempo de fixar tudo. No segundo ano, ele te oferece tudo de novo. Aí você fixa um pouco mais. Aí no terceiro ano, ele oferece tudo de novo. Aí você pega mais um pouco. Aí olha só, um, dois, três, quatro, com cinco anos de cursinho, está calejado. Isso aqui você já não faz, você já pegou o jeito, isso aqui você aprendeu a estudar, isso aqui. Aí você começa a ficar bom no que vai cair na sua prova. Aí você passa. Só que nós estamos falando de cinco anos de cursinho. É o tempo da graduação praticamente, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou te dizendo que é possível passar em menos de um ano. Para que eu vou ficar cinco se eu posso ficar um? Para que eu vou ficar um se eu posso passar direto o terceiro? Para que eu vou ficar cinco anos? Débora, eu estou voltando a estudar agora, já tem trinta anos, trinta e cinco anos. Eu não tenho tempo para ficar no cursinho cinco anos. Gente, se você quer passar em menos de um ano, agora vai aí a orientação que vale ouro para você. Tá? Então a primeira coisa que fica clara. Método tradicional. Vai te roubar tempo. Não é ruim, não é errado, mas vai te roubar tempo. Por quê? Porque ele pensa no geral, na multidão. Ele pensa no grupo e não na sua necessidade. Entende? Pera aí, eu tenho muito problema com matemática. Eu não tenho problema com física. Pô, então eu tenho que focar em matemática. Não adianta ter focado em física. Mesmo que o cursinho possa ser o mais importante. Ah, eu tenho problema com biologia, não com física. Tenho problema com exatas, não com biológicas. Tem que ser pensado para você. Eu não posso montar um cronograma e passar para dez mil pessoas cumprindo. É óbvio que isso não vai funcionar. Gente, para e pensa. Se no seu cursinho tem lá dez salas. Estou falando de cursinhos que eu conheço. Sou amiga de pessoas que estão no cursinho, que dão aula no cursinho, donos de cursinho. Então, olha só. Presta atenção que eu não estou falando com você. Mas a gente tem dez salas. Cada sala tem cem alunos. Monta um cronograma e entrega para todo mundo. Isso não precisa fazer muita conta para perceber que isso não vai dar certo. Vai dar certo para uns. Vai dar certo para outros depois de alguns anos. E alguns vão desistir no meio do caminho. Porque não tem como dar certo. De acordo com a pessoa. Dependendo de que ponto a pessoa está. Então, você precisa do quê? Primeira coisa. Você precisa de um cronograma feito para você. Quanto tempo você estuda? Quantas horas você estuda por dia? Qual é o horário que você estuda? O que você tem facilidade? O que você tem dificuldade? Qual é a prova que você vai fazer? Qual é o conteúdo que cai na sua prova? Deba, como que eu vou saber o que vai cair na minha prova? É possível prever. Então, eu não preciso estar todo o conteúdo do edital. Eu não tenho que estar todo o conteúdo do ensino médio. Por quê? É possível prever a minha prova. Eu tenho como saber antes. Um ano antes. O que vai cair no meu artibular. Então, para que eu vou estudar tudo? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, olha só. É possível prever em torno de 90% a 95% da prova. É suficiente para você passar? Entende? Então, olha só. Eu preciso ter um cronograma pensado para mim com tudo isso. Qual o horário, minhas dificuldades, minhas facilidades, o conteúdo base da minha prova, o conteúdo específico. E tem outra. Tem uma coisa que é fundamental para você passar que o seu cursinho não te ensina e não vai te ensinar. Ah, Débora. O meu cursinho ensina tudo. Não, não ensina. Sabe o que é? Critério de correção. Nenhum cursinho tradicional ensina critério de correção. Débora, em que cargas d'água é critério de correção. O que é critério de correção? Sabe o que é critério de correção? É a forma que você precisa apresentar as suas respostas. Não basta estar certo. Precisa estar dentro do critério de correção. Então, olha só. Fiz uma questão de física e não respeitei a âncora. Perdeu um ponto. Por quê? Porque está fora do critério de correção. Fiz uma questão de química e não respeitei a âncora. Ou não coloquei, não expliquei com completude a minha resposta. Porque é um dos critérios que a Banca Funesp considera. A completude da resposta. Não tive completude. Perdeu o ponto. Então, olha só. Não basta você ser muito bom em todas as matérias. Até porque é muito difícil ser muito bom em todas as matérias. Então, olha só. Você precisa ser muito bom nas matérias que serão cobradas na sua prova. Primeira coisa. Vai cair na minha prova? Vai. Então, ninguém pode saber mais do que você. Por exemplo. Probabilidade. Débora, cai na Funesp? Cai. Ninguém pode saber mais de probabilidade que você. Geometria plana? Cai. Ninguém pode saber mais do que você. As reações orgânicas? Ninguém pode saber mais do que você. Por quê? Vai cair na sua prova. Ok. Isso você tem que ser muito bom. Só que além de eu saber muito bem isso. De eu ter que ser muito boa. Muito bom nessas matérias. Eu tenho que saber o seguinte. Quando cair na minha prova. Como que eu respondo para o corretor não me tirar ponto nenhum? Como que eu apresento uma questão de reação orgânica para ter a nota máxima? Como que eu apresento uma questão de física em uma prova dissertativa. Para eu ter a nota máxima? Isso é critério de correção. Para você passar em medicina em menos de um ano. Você precisa dos três pilares. Conteúdo base. Conteúdo específico. Critério de correção. Se você não tiver isso. Infelizmente você não passa em menos de um ano. E pode arrastar por muitos anos. Então qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Colocar para você o seguinte. Se você faz cursinho. Ok. Não é um problema. Só que você precisa analisar com critério. O que realmente importa para você. O que realmente cai na sua prova. Ah, ele vai simular toda semana. Ah, que legal. Você vai simular toda semana. É bom. É, é bom. Ah, que simulado você faz? Ah, tem semana que é ENEM. Tem semana que é Fulvestre. Tem semana que é Unicamp. Tem semana que é Unesp. Aí eu pergunto para o aluno. Que prova você quer passar? Aí ele vira para mim e fala. Quero Einstein. Ué, peraí. Você está fazendo simular toda semana. Unesp, Unifesp, Unicamp, ENEM. E você quer Einstein? É. Por que você está fazendo? Gente, você precisa ter critério para isso. Aqui, tem uma coisa para você, tá? Você quer saber o que você tem que estudar. E como você tem que estudar para passar em qualquer faculdade. Acabou que eu vou, Nesp. Repara. Einstein, Santa Casa, ABC, FAME, FAME, Unifesp. Seja lá, qualquer uma. Se você quer, coloca aqui nos comentários. Débora, eu quero. Se você fala aí que eu quero, eu vou gravar um vídeo específico para você. E vou te mandar de presente. Eu estou falando sério. Coloque aqui embaixo. Eu quero saber. Eu quero Einstein. Eu quero Santa Casa. Eu quero FAMERP. Eu quero saber. O que eu tenho que fazer para garantir minha vaga em menos de um ano? Eu vou gravar esse vídeo para você. Beleza? Então eu conto com a sua curtida. Eu conto com o seu comentário. E com você aqui no canal. Então se inscreve. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.